Música Fala família, Luiz Zuclu na área e hoje vamos ficar por dentro da raça Lhasa Apso Essa aqui é uma das raças mais famosas no Brasil e no mundo E não é a toa, baixinhos, peludinhos, fofinhos, mas com comportamento muito forte Essa raça que também é conhecida como cachorro leão sentinela Era muito utilizado como cães de segurança no império chinês Ele que tem a sua região de origem situada no Tibete, próximo do Himalaia Mas pessoal, não se deixe enganar pelo tamanho e nem pela sua fofura Esse cachorro foi criado exatamente para servir os imperadores como seguranças Ou seja, seu temperamento é muito forte e pode sim causar problemas dentro da sua casa Levando isso em consideração, precisamos pensar muito no seu treino E no seu adestramento desde filhote Seja lá qual for a função que você vai destinar para o seu Lhasa Apso Mas como eu sei que muitos de vocês aí em casa tem o Lhasa Apso como um pet, como um filho Como um membro da família mesmo É muito importante se preocupar com a educação dele desde o seu primeiro dia dentro da casa Mas antes de tudo, vamos falar um pouco sobre as características básicas de um Lhasa Apso A sua conformação da cabeça, do corpo, da cauda, seu tipo de pelagem e as cores que eles têm também Uma característica muito importante do Lhasa, que é muito parecido com o Shih Tzu também É a questão que eles são braxefálicos Ou seja, aqueles cães que tem o focinho achatado, com leve dificuldade de respirar Então se você está pensando em comprar um cachorro para ser o seu parceiro numa corrida Em fazer exercícios, talvez o Lhasa Apso não seja a melhor escolha Outra característica da raça Lhasa Apso é que além da sua pelagem ser muito fofinha, muito gostosa Ela demanda uma série de cuidados que vocês aí de casa devem ter com o seu cachorrinho Como os banhos frequentes, a tosa, a escovação diária Tudo isso tem que se encaixar na sua rotina Senão você vai ter um cachorro que vai ter sempre um cheiro mais acentuado E com os cabelinhos todos embolados ao longo da sua vida inteira Outro ponto bem legal para a gente falar sobre a pelagem do Lhasa Apso Está relacionado ao Double Coat, ou seja, aquela dupla camada Que várias outras raças que a gente já falou aqui no canal também apresentam Que nada mais é do que um pelo muito mais denso na camada de baixo E a outra camada é uma camada um pouco mais espassa Com pelos mais longos, mais fortes E isso serve para quê? Para proteger o nosso cachorrinho, o nosso Lhasa, das intempéries Ou seja, das temperaturas altas e das temperaturas baixas também Serve exatamente como uma lã, protegendo o cachorro do frio e do calor E isso está muito atrelado à região de onde o Lhasa Apso vem Que é uma região muito fria, só que ao mesmo tempo tem muito sol Ou seja, essa pelagem ajuda na proteção dos nossos cães Mas uma coisa muito comum nesses cachorrinhos que apresentam esse tipo de pelagem mais densa É a tosa E pessoal, não tem problema nenhum você tosar o seu cachorrinho Deixar ele numa estética mais legal para você Mas é muito importante pensar que não é porque o cachorrinho está com a sua pelagem inteira sem tosa Ele está passando calor e nem porque você tosou o cachorrinho numa pelagem bem mais curtinha Que ele vai ficar mais refrescado Mas aí vai de você tosar ou não o seu Lhasa Outro aspecto importante para a gente conseguir analisar Se aquele cachorro que a gente está olhando é realmente um Lhasa É em relação ao seu corpo Que o seu comprimento é muito maior do que a sua altura Deixando aquele aspecto de patas curtas e corpo muito mais avantajado Eles também apresentam a orelha bem pequenininha Só que com muito pelo, ou seja, dá aquele aspecto que a orelha é realmente grande Mas na verdade não E também o seu rabo, que tem uma leve curvatura E que tem uma região bem preenchida com pelos também E para você que está na dúvida ainda de qual tipo de pelagem você quer escolher Você pode ter certeza que o Lhasa Apso apresenta uma abrangência bem grande Mas o que a gente mais vai ver por aí pela rua São os Lhasa brancos e pretos Aquela cor meio prateada Uma coloração meio beige também E todas essas misturas, ou seja, Lhasa com aquelas manchinhas coloridas pelo corpo Mas vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dessa raça? Eles que apresentam um temperamento muito forte E não é à toa, seus ancestrais eram utilizados como cães de segurança Puxando exatamente para o termo que ele é conhecido mundialmente Como cachorro-leão-sentinela Então é muito comum a gente ver casos de pessoas que tem um cachorrinho dessa raça Que acaba tendo problemas na hora de receber visitas dentro de casa Ou até mesmo no passeio com aproximação de pessoas não tão conhecidas pelos nossos cães Ou seja, o nosso Lhasa vai ter a função E isso é muito natural Isso é o instinto dele De proteger a família dele Então se você procura um cachorrinho de pequeno porte Para realmente passar um pouco mais de segurança para a sua casa ou para a sua família O Lhasa é muito legal Ele vai te ajudar a alertar possíveis problemas Mas se você está querendo um cachorro 100% sociável Que vá muito bem com qualquer um Talvez o Lhasa não seja a melhor escolha para você Lembrando sempre que com o treino É possível deixar qualquer cachorro apto a qualquer coisa E assim como eu já falei no outro vídeo aqui do canal sobre coprofagia O Lhasa Apso tem essa característica muito peculiar De comer as próprias fezes Eles já nascem com essa predisposição de ingerir as próprias fezes Com um problema fisiológico e também com um problema comportamental Então é bem legal que vocês assistam o vídeo sobre coprofagia E ponham em prática as dicas que a gente passou por lá E uma dica que eu vou passar para vocês Relacionada ao treinamento e a educação dos seus Lhasa Apso aí em casa Está muito relacionado ao meu dia de trabalho Com os problemas que eu encontro com essa raça Que nada mais são do que latidos em excesso Cães que não vão ser tão sociáveis com outros cães por aí E exatamente esse problema da coprofagia também Então vale a pena você já trabalhar essas três ideiasinhas desde cedo Lógico, pensando muito na repetição, paciência E atitude em qualquer outro tipo de educação Que você vai passar para ele Como os comandos básicos, como os comandos mais avançados E por aí vai E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais da raça Lhasa Apso E tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal E também ativar o sininho de notificações Para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu postar aqui E também avaliar o vídeo se vocês gostaram E que tal vocês deixarem as suas experiências e histórias Aqui nos comentários Falando um pouco mais sobre o seu Lhasa Não deixe de me seguir no Instagram e no Facebook Para ficar um pouco mais por dentro desse universo de educação pet E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau Tchau, tchau E aí